A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seu irmão em Cristo, Mauro Souza. Continue se inscrevendo no canal, aqui a verdade nua e crua. Vejam isso. O presidente Bolsonaro, ele pegou um livro onde o autor era um ministro do Supremo Tribunal Federal, não vou citar o nome, ele abriu uma página no livro e lá ele estava defendendo claramente o sexo com crianças. Eu vi, o presidente Bolsonaro me mostrou o livro, me mostrou o autor do livro, a fotinha do autor lá do livro, que é um ministro hoje, defendendo uma atrocidade dessa, no livro dele, no livro dele. Isso aí é o nível que nós temos hoje aí das nossas instituições aqui no Brasil. E o presidente Bolsonaro, ele chegou e foi totalmente ali uma guerra contra o sistema mesmo. Então o sistema não vai descansar enquanto não conseguir colocar o Bolsonaro aonde eles querem colocar. O livro aqui, enfia o dedo no buraco do outro lado da folha, para fazer o pinto do homem. Tá aqui. Pessoal que me vaiou aí, pode vaiar agora de novo. É o livro de vocês aqui. Tá ok? Perde nas suas palavras, né? Começa a se perder nas suas palavras. Porque eu gravei um vídeo aí, não é? Falando que o livro estava certo, de ter feito uma fala aí, Contra o que os réus estavam fazendo, contra os palestinos. E ele se levantou contra, né? Que tem muita raiva do Lula, né? Precisa, mas irmãos, eu falar mais alguma coisa? Só deixando um recadinho para o Reginaldo e para a Fernanda. Cria vergonha na cara de vocês. Cristãos verdadeiros não apoiam coisa errada. Vocês são cristãos do Paraguai. Cria vergonha na cara de vocês. Cria vergonha na cara de vocês. Cria vergonha na cara de vocês.